Ai, né, bebezinha? Vamos andar muito, Mari. Ó, eu tava pensando, o que será que a gente pode fazer ainda? A gente tem que fazer muitas coisas legais juntas, né, Mari? Ai, eu adoro que seu nome é Mari, porque é o meu apelido, né? Ai, eu fico muito feliz em ter ajudado você a nascer. Mas vamos andar um pouquinho, vamos passear, vamos fazer várias coisas divertidas. O que foi, Mari, que você tá olhando pra trás? Ai! Ai, a minha cabeça... O que aconteceu? Peraí, tem uma moça que sequestrou a Mari. Mari, volta aqui, só volta aqui. Ei, volta aqui. Ai, meu Deus, ela tá muito longe, eu preciso pedir ajuda pra minha irmã e pra minha mãe. Ai, Vitória, mãe, Vitória. Mãe, 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 você não acredita, Vitória. Olha, mãe, vocês não acreditam. Uma moça, ela veio, ela sei lá o que deu na minha cabeça, deu uma vassourada, eu acho, eu não vi direito. Aí eu caí, aí nisso que eu caí, ela roubou a Mari. Ela levou o carrinho e tudo. Ela sequestrou ela, mãe. A gente ia pra esse logo. Ela foi pra ali, eu não sei, só sei que ela foi pra ali. E a gente precisa achar ela rápido. Vem, filha, vamos. Vem, Vitória, é sua filha. Vem, 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 Vitória. Ai, será que a Mari tá bem? Ela foi por ali, eu não consegui ir atrás dela e ia chamar vocês. Por aqui, ó, vem cá. Vem, Vitória. Tá aí ainda. Vem, rápido. Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, Vitória. A gente precisa denunciar isso na delegacia. Mãe, a gente precisa ir lá. Eu tô muito preocupada. E se ela fizer alguma coisa com a minha sobrinha? Então, e a sua filha, Vitória? Ai, meu Deus do céu, e agora? A gente tem que ir na delegacia. Só vamos rápido. Ai, eu tô muito preocupada. Vamos rápido. Eu vou na frente. Ai, meu Deus, foi por culpa minha. Se eu tivesse tomado mais cuidado, segurado o carrinho, ou se eu tivesse prestado atenção que tinha alguém ali, nada disso teria acontecido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô preocupada, Vitória. Tudo culpa minha. Se eu tivesse prestado mais atenção, isso não teria acontecido. E aí, mãe, o que eles vão fazer? O que os policiais vão fazer? Ah, eles vão começar a procurar, né? Fazer uma busca. Ai, meu Deus do céu. E agora, hein, gente? Ai, mãe, é tudo culpa minha. Se eu tivesse prestado mais atenção, isso não teria acontecido. Você só tava andando com ela. Essa mulher que deve ser uma doida, uma louca. O culpa não é sua. Não mesmo. Ai, mãe, é tudo culpa minha. Fiquei despreocupada. O culpa não foi sua. Ah, mas foi tudo culpa minha. Se eu tivesse prestado mais atenção, Vitória, talvez a Mari talvez não teria sido raptada. Olha, filha, fica calma, tá? É sério. Não precisa se preocupar com isso. Isso é coisa de adulto também. Tá? Relaxa. Vai dar tudo certo. A gente vai encontrar essa doida que pegou ela, né? Tadinha. Mas, mãe, é eu que fui errada. Eu deveria ter tomado mais cuidado. Não, filha. Mesmo assim... Filha, mas, ó, eles vão querer alguns relatos da gente pra ver o que aconteceu na hora que a gente tava ali. O momento, né, que tudo aconteceu. Então, primeiro vai a Vitória, tá, Vitória? Tá bom. Depois vai a Mariana e depois eu. Tá, tá bom. Ai, mãe, é tudo culpa minha, mãe. Filha, não é culpa sua. Não fica se lamentando com isso. Vai dar tudo certo. Fica sentadinha aí. Tá bom. Ai, eu queria ajudar de alguma forma, porque eu sei que foi tudo culpa minha. Se eu tivesse prestado mais atenção na rua, nada disso teria acontecido. Nada mesmo. E a minha sobrinha estaria aqui comigo. Eu considero ela uma irmã pra mim. Ai, meu Deus. Mas fazer o quê, né? Eu vou esconder essa bebezinha aqui. Quero ver alguém encontrar ela. Ai, você é tão linda. Ninguém nem sabe quem eu sou. Ai, ai, ficou muito mais fácil agora. Só trancar essa porta e ficar aqui com você. Ai, meninas, ó, eles estão vendo lá as câmeras, vendo tudo. Pra onde aquela mulher doida foi? Mas, ó, vai ficar tudo bem, tá, meninas? Calma. Eu tô preocupada, mãe. Vitória, você vai encontrar sua filha de novo, tá? Ai, eu espero muito que a Mari esteja bem, mãe. E se ela não estiver bem, o que a gente vai fazer? E se tiver acontecido alguma coisa com ela? Não, calma. Mariana, não pensa assim. Senão vai ser o pior. Pensa que ela tá bem no lugar bom. Mas é que eu tô muito preocupada com ela. A gente nunca ficou tanto longe assim dela. Calma, não precisa se preocupar tanto. Olha, gente. Calma, vai dar tudo certo, tá? Não pense em mal, não. Ai, meu Deus. Ai, eu tô na hora. Será que a minha filha, ela tá bem? Meu Deus, o que será que ela deve tá fazendo? Ai, será que ela tá chorando muito? Eu não sei, não sei. Longe de tudo, né? É meio estranho, eu acho que sim. Mas não vamos pensar assim, gente. Calma, vai dar tudo certo, tá? Vamos achar aquela mulher doida. Olha, é hoje que nós vamos pegar a filmagem, né, das câmeras. Pra descobrir o que aconteceu com a Mari. Olha, vai ficar tudo bem, gente. Mas a gente precisa ir na delegacia, vamos? É, a gente precisa. Ai, eu tô com saudade da Mari. A Mari aqui todos os dias era melhor. Ai, eu também. Vem, Vi. Vamos lá. Vamos, Vitória. Ai, eu não acredito nisso. Eu tô com saudade, tanta saudade dela. Ai, eu também. Vai pegar o carro, mãe. Tá bom. Ai, vamos. Ai, mãe, eu tô com saudade da Mari ali do lado do carro. Sim, é por isso que hoje a gente vai ver o que aconteceu com ela e pra onde que ela foi, né? Espero que a gente descubra, né? Ai, eu quero tanto a Mari aqui de volta. Pronto. Fem, meninas. Eu vou ficar aqui, não quero entrar lá. Tá bom. Ai, eu quero tentar ajudar de alguma forma. A Mari, ela é minha sobrinha. Além do mais, ela tem meu nome que eu ajudei no parto também. Mas ela é praticamente uma irmã pra mim, uma irmã mais nova. E eu quero muito ajudar. Ai, meu Deus, eu tô tão preocupada com ela. E aí, gente? Você tem a notícia? Não deu em nada. Eles não conseguiram ver absolutamente nada. Sim. Mas eles têm as filmagens, pelo menos, pra gente ver em casa? Sim, sim. Eu tenho tudo no meu celular. A gente vê lá direito. Eu mostro pra você, Mariana. Agora vamos. Mas você não tem nenhuma dica de onde ela poderia estar? Nada, nada? Não. Na hora que ela passou por ali, ela não tava nas câmeras. Provavelmente, então, ela já conhecia o lugar, né? É, com certeza. Aquilo ali foi propícia pra ela, entendeu? Onde ela parou, ela sabia exatamente onde estariam as câmeras pra ver ela ou não. Ai, essa mulher é muito esperta. Vem, vamos. Bora lá. Ai, Vi, até agora nada. Ai, eu tô com saudade da Mari. Será que ela tá bem? Filha, pensa que ela tá bem, tá? Tem que pensar nisso. Ai, mas... A gente tem que pensar em alguma coisa. A gente não pode ficar aqui só lamentando. É porque todos os dias eu sinto falta dela. Eu tive uma ideia. Que tal a gente dar uma procurada na rua? Tipo, aqui perto de casa mesmo. É que eu não quero ficar parada assim, sem fazer nada. Enquanto a gente pode estar procurando ela. E se acontecer alguma coisa com ela? Ah, a Mari é tipo uma irmã pra mim. Ela é minha sobrinha. Por favor, gente, vamos lá. Tá bom, então vamos. Vamos lá, vai. É melhor. Vamos, vamos. Vem, Vitória, vem também. Ai, meu Deus, a minha filha. Então vamos logo, Vitória. Vamos tentar procurar ela. Só que será. Acho que não vai. Vamos tentar, né? Bora dar uma olhadinha aqui na rua. Vamos, vamos. Ai, filha, cadê você? Meu Deus, eu tô com saudade dela. Até agora eu não vi ela. Não achamos nada, gente. Não mesmo. Mas o que a gente tentou, né? Amanhã a gente tenta na delegacia. Eu não sei. Eu tô muito preocupada com ela. Vem, Vitória. Ai, eu tô indo. Você não vai achar nada. Olha, amanhã a gente tem que ver na delegacia se eles encontraram alguma coisa. Se tem, né, alguma coisa pra falar pra gente. Alguma novidade. Espero que tenha. Eu tô tão preocupada que eu nem sei mais. Eu só queria ela aqui. Minha filha. Olha, mãe, tô tentando ver aqui o vídeo pelo computador e não tô vendo nada. Elas nem passaram, tipo, raspando. Sim, filha. Esse é o pior. Como? Olha, não tem nada, nada, nada. Ela tinha toda uma estratégia, sabe? Eu acho que essa pessoa, ela já fez por bem pensado. Ai, e a questão é que sua irmã nunca teve uma rival sequer pra dizer, tipo, ah, peguei a filha da minha rival. Nem nada do tipo. Você nunca teve nenhuma rival, Vitória? Tipo, alguém que não gosta muito de você, alguém que você brigava ou briga muito? Não, eu não tenho. E aquela da escola? Faz tempo, quando eu era criança. Então eu nem lembro mais, nem lembro mais dela. Ela nem deve lembrar quem sou eu. Hum, parece que isso é verdade. Mas quem será que rapitou? Porque não é possível. Não sei, eu não sei. A criança não pode sumir sozinha. Será que alguém te inveja porque ela teve uma filha? Ah, mas quem seria? Mas quem queria? Não tem esse problema. Tanta pessoa pra pensar agora. Ai, que difícil, que complicado. Por que essas coisas só acontecem com a gente, hein? Hum, isso é complicado. A gente tem tantas perguntas e quase nenhuma resposta. Não temos muitas perguntas, mas é difícil resolver e responder todas essas perguntas, né? Infelizmente. Ai, mas é complicado. Eu vou tentar ficar aqui vendo o vídeo. Eu preciso descobrir alguma coisa. Ai, tá bom, filha. Mari, Mari. É Mari, né? É, é Mari. Ai, ai, ai. Agora você vai ficar aqui comigo pra sempre. Ninguém nunca vai conseguir te achar, porque meu plano é infalível. Eu pensei em tudo antes de raptar você. Eles podem olhar nas câmeras quantas vezes quiser. Eu não apareço porque eu sou a melhor. Eu planejei tudo, né? Eles acham mesmo que eu sou tonta. De deixar escapar alguma coisa? Não, 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 não. Quando eu planejo alguma coisa, tem que ser bem feito. Ai, mãe, até agora nada. Eu já vi o vídeo das câmeras várias e várias vezes. Até agora eu não acho uma pista sequer. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, hein? De mais. Mãe, que tal a gente ir lá na delegacia e falar pra gente procurar junto com a Elisa, Mari, a minha filha? Pode, né? Com certeza pode. Você é mãe dela? A gente precisa procurar. Ai, com certeza, Vitória. Vamos lá, então. Vamos lá, todo mundo. Vem. Ou você quer ficar, Mariana? É, eu vou ficar. Vou tentar ver as câmeras de segurança. Tá bom, tá bom. Eu vou ficar na mesa. É bom que assim eu tenha um apoio nas costas. Ai, nada, nada. Ei, que sombra é aquela aí? Isso aqui não parece muito bem uma sombra não, credo. Ai, parece que tem um luto. Não, peraí. Isso aqui, isso aqui é uma mulher que tá olhando. Pra mim é pra minha irmã brincando. É, quer dizer, minha irmã não, é pra mim e pra minha sobrinha. Ela tava olhando lá. Ai, credo. Essa pessoa... Eu nunca vi ela. Tipo, ela não é familiar. Mas se eu não me engano, era essa mulher que tinha me dado uma vassourada na cabeça. Será que foi ela? Porque eu não vi rápido. A única coisa que eu sei é quando eu tava correndo. Mas aí eu tava tão desesperada que eu nem presto atenção. Já sei, eu vou imprimir essa imagem. E quando a minha irmã voltar, eu vou mostrar pra ela. Já deixei lá, vou imprimir. Vou imprimir na impressora aqui de casa mesmo. Nessa moça, eu nunca vi ela. É, mas quando a minha irmã chegar, eu vou mostrar pra ela. Ai, cadê ela, hein? A minha mãe também. Ai, chegamos. Chegamos, filha. Oi, chegaram. Ai, que bom. É, olha, eu tenho que mostrar pra vocês. Essa pessoa aqui, olha. Ô, Vitória. Na filmagem, eu vi uma moça bem lá no cantinho, observando enquanto eu e a Mari brincavam. Então, eu tive a ideia de imprimir e eu vou mostrar pra você. Você conhece essa moça aqui de algum lugar? Ela tava bem no cantinho, observando a gente e, se eu não me engano, é essa mesma moça que tinha raptado a minha sobrinha. O quê? Você conhece ela de algum lugar? Eu conheço ela. Ela é a minha rival da escola. A que você falou lá da escola? De anos atrás? Uhum. De tanto tempo. Então, apareceu agora? Meu Deus do céu, eu não acredito. É ela mesmo. Gente, a gente precisa ir lá. Eu sei onde que é a casa dela. Que tal a gente ir lá? Tomar polícia pra gente ir lá? Vamos, vamos rápido. Pelo visto, acho que essa casa aqui tá meio abandonada, né? Acho que ela não mora mais aqui. Com certeza não. Não tem mais nada. É, eu acho que a casa dela foi abandonada. Gente, cuidado onde vocês vão pisar. Vai que isso daqui desaba tudo. Não vai nada. Não vai não, vai não. É melhor a gente nem entrar, pra falar a verdade. Já entramos. É. Nossa, aqui foi muito abandonada. Pelo visto, tá abandonada. Alguém não vem aqui há tempo. E como, hein? Pelo visto, mais ninguém veio aqui. Vamos embora, gente. É, bora. Vamos, vambora, melhor. Não tem pista nenhuma aqui. Não, fazer o quê, né? Melhor a gente ir pra casa logo. Deixa eu dirigir aqui. Vamos. Ah, mas pelo menos a gente já sabe quem é. Isso que importa. É, isso é verdade, né, filha? A gente só precisa provar. Que é ela, né, no caso. Já sei, vamos no estúdio de TV anunciar o sumiço. Não vamos falar quem é, mas vamos anunciar o sumiço. Ah, vamos, vamos agora. Ó, já estamos perto. Isso vai ser ótimo. E como vai? Vamos. Ai, gente, olha, é a terceira vez que passa na televisão. Só hoje e nada. A gente não tem nenhuma notícia da... Ah, da Mari. Eu tô morrendo de saudade dela. Ai, espero que ela esteja bem, né? Também espero. Mas enfim, fazer o quê, né? Olha, é... Eu acho que eu vou andar por aí, tá? Tá bom, vai lá, filha. Vou comprar algum doce. Cuidado. Tá. Já sei, vou chamar minha irmã pra distrair a cabeça. Ô, Vitória, quer aí comigo pra você distrair a cabeça? Você não fica aqui sentada sem fazer nada? Pode ser. Então vamos lá comigo? Vamos. Ai, tá embora. Bom que você distrair a cabeça, né? Não fica pensando nisso o dia todo. Me espera aí. Ah, mas não tem como, né? Por causa que ela é minha filha. Vamos fazer nossas compras. Vamos pra cá, vamos ver o que a gente vai comprar hoje. Pera aí. Ô, Vitória. Vitória, Vitória, sai do carrinho. Sabe aquela mulher que tá atrás de você? Que tá ali, ó, pegando sorvete? Hum, o quê? Ela parece aquela mulher que sequestrou a Mari. Será que é ela? Será que a gente vai lá conversar com ela? Perguntar? Olha, deve ser ela. Vamos ficar quieta e vamos seguir ela. Isso, vamos se esconder. Senão ela vai reconhecer você, né? Então vem, vem, vem. Fica aqui escondida, Vitória. Não deixa ela te ver. A gente tem que ficar aqui toda escondidinha. É, vamos ficar aqui, ó, no cantinho olhando. Será que ela já tá indo embora? Não, ainda não. Ela tá indo embora. Vitória, larga tudo. Vamos, vamos seguir ela. Vamos, vamos. A gente tem que seguir. A gente precisa saber onde que ela vai. Ela tá indo por ali, né? Vamos seguindo ela. Ó, só tomar cuidado pra ela não ver a gente. Vamos tomar cuidado. Ela ainda tá indo reto. E agora onde ela tá indo? Ela tá virando pra lá? Vamos também, né? Vamos, vamos, vamos. Acho que ela tá se escondendo pra ninguém ver. Vamos, mas vamos rápido. Vamos rápido, vem. Ela entrou na casa. Será que a gente entra junto? É, pode ser, né? Sei lá. Vamos lá. Já sei, a gente tem que ter um plano. Se a gente só chegar assim, ela vai ver a gente. Então vamos fazer o seguinte. Ei, não anda. Espera aí. Ela sabe o que a gente faz hoje? O quê? Ela entrou, certo? A gente chega, eu amarro ela e a gente vai ver se a Mari tá aqui dentro da casa. Ok? Tá bom, pode ser. Vamos, vai. No já. 3, 2, 1 e vai. Corre, corre. Porque a gente vai ter que amarrar ela. Vamos amarrar ela. Vou tentar que ela tá distraída no já. 3, 2, 1 e vai. Ai, meu Deus, me solta. Você que sequestrou a Mari, né? Pois bem, eu tô de olho em você. Sabia que era você. Por que você fez isso? É isso? Isso é invasão de domicílio. Saiam daqui. Ah, mas pegar a criancinha é dessa falsa. Ah, me solta. Você vai ficar aí bem presa, tá bom? Olha, eu vou tentar procurar a Mari. 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 Mari, filha. Olha, fica aí segurando ela, tá? Eu vou procurar a Mari. Não deixa ela escapar. Ai, meu Deus, cadê ela? Pelo menos agora a gente sabe onde ela tá, né? Mari. Mari. Você vai ficar aqui? Não, aqui é banheiro. Ai, onde que tá a Mari? Fala logo. Onde que ela tá lá em cima? Hum, eu acho bom. Mari. Mari, onde você tá? Ai, aqui. Ai, meu Deus, Mari, você tá aqui. Meu Deus, Mari, você tá bem. Ai, ainda bem. Ai, eu já tava muito preocupada com você. Oi, aqui, Vitória. Aqui tá ela. A Mari tá aqui. A Mari tá segura. Mas uma pergunta. Isso é minha agora. Não é. Não é. Isso daí, olha. Isso daí você vai ser presa. Por que você fez isso? Essa aqui é a bebê. É a bebê da minha irmã. Ai, porque eu tinha inveja, né? Como assim, inveja? Por que inveja? Ela era popular em tudo. Eu odiava isso. Só por causa disso? Sim. E eu não podia deixar ela ter até uma criança? Não, 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 não. Eu fiquei observando ela por anos. Mas eu só observava e depois ia embora. Eu vi que ela ia ganhar uma criança, então eu pensei. Vou pegar essa criança pra mim. Não deu muito certo, né? Mas pelo menos você ficou um dia sem ela. Olha, mas você, então, se vingou só por causa de que a minha irmã era popular na escola? Sim, lógico, né? Tá baba. Não, mas como você descobriu a minha irmã, se passaram anos. Então você fez tudo isso só por causa de uma vingança? Porque a minha irmã era popular na escola? É claro, né? Oxi. Ué, só por causa disso? E como você descobriu ela? Porque você sabe que você passou anos, né? Eu ficava stalkeando você, Vitória. Pra descobrir alguma coisa. E quando eu descobri sobre a filha, eu tinha que fazer isso pra me vingar. Entendeu? Era o único jeito. Então você fez tudo isso só pra vingança? Ai, tá bom, né, filha? Sim. Mas você sabe que faz tempo isso. E você ainda conhece o que eu te amo. É, e você fazendo isso, meu Deus, com a minha sobrinha, ninguém vai mexer. Além do mais, a gente já ligou pra polícia. E a polícia vai vir pra cá, entendeu? Você vai ser presa. Por isso que você tá chegando. É, liga pra mamãe, pra mamãe vir aqui agora. Ah, né, eu vou ligar pra delegacia. E a polícia já tá chegando, tá bom? Aham. Liga pra mamãe, pra mamãe vir pra cá também. É, eu sou. Sim. Missão. Não. Você vai ser presa. Ninguém mandou. Onde você viu sequestrar só por causa de popularidade na escola, que aconteceu anos atrás? Ai, você não pensa? Imagina, acontece alguma coisa com a bebê. A minha irmã não quer saber. Não importa, eu ia me vingar do mesmo jeito. Se não fosse você, né, garota intrometida. Eu sou intrometida mesmo. Além do mais, com a minha sobrinha ninguém mexe. Agora vai lá, embora. Onde já se viu? Ai, meu Deus. Agora eu vou pegar a Mari lá no carrinho. Ai, filhinha. Ai, meu Deus. Isso aqui. A Mari. Toma a vitória, Mari. Ai, daqui a pouco a mamãe chega. Ai, eu nem acredito. Olha, hoje foi uma confusão que só, né? Ai, sim. Foi muito complicado. Se não fosse por você, nós não conseguiríamos encontrar a Mari. Ai, nossa, eu tô tão feliz. A minha filhinha. É, isso é verdade. Mas, ó, pelo menos a gente conseguiu. Isso que importa. E a mamãe já tá vindo? Ai, eu não sei. Eu acho que sim. Cadê a mamãe? Oi, meninas. E aí? Ai, meu Deus. Achamos ela. Olha, os policiais já levaram ela, mãe. Ai, ainda bem, gente, que deu tudo certo. Você tá aqui agora, fofinha. Ai, meu Deus. Tá, mas e agora? O que a gente faz? Ai, olha, agora a gente tem que ir pra casa. Esperar aquela nojentinha, né? Aquela doida. E ser presa totalmente. Ficar lá pra sempre. É verdade. Agora vamos. Vamos. Ó, e outra. Vamos tomar mais cuidado com ela, tá? Ai, pelo menos eu tô certa. Gente, vamos pra casa. E, ó, por favor, vamos tomar cuidado. Eu não quero nunca mais que isso aconteça. Não mesmo. Ai, eu também não. Então, pra casa. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. A gente não deixa notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. 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 Beijo.